Ô amigos da Rede Globo, Rede Globo é um caramba meu irmão, aqui é o Blue Esse é o episódio de Black Clover, véi A gente vê o Yami enfrentando Os Elfes Depois a Charla, beleza, é uma capitã Só que agora a Marela Leona Vai enfrentar o Laia, que já era um dos três olhos O Rira, que é o elfo que tá no corpo do Riu Boa Monto E mais três, são os cinco Elfos, véi Essa mulher é um monstro, eu tô muito empolgado com a Marela Leona E ainda tem a Noel sofrendo calada A lua me traiu A lua me traiu, no caso não foi a lua, foi o Laque Vamos pro review musical? Não sei se será musical, só se eu me inspirar Vamos embora Lembra, decidiu o Blue no Instagram e no Twitter Já vai dando like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Black Clover A gente analisa o anime toda quarta e o mangá toda sexta E olha só galera, eu tô gostando muito desses últimos episódios Porque finalmente a gente tá percebendo De verdade agora Que o anime tá intercalando os acontecimentos do mangá, né? No mangá a gente viu primeiramente tudo que rolou no QG da Byaku no Magan Pra depois descobrirmos o que tava rolando no Reino de Clover Que é essa vibe do Yami, da Sol Marrom Mas eu tô gostando da dinâmica do anime, pô Acho massa tá mostrando um lado, depois o outro E a gente fica ansioso Pô, o que será que aconteceu lá? Então tô gostando bastante de como o anime tá tratando a narrativa Melhora em questão de ritmo O que o mangá já trouxe pra gente de uma maneira bem frenética E aí o episódio começa com Sol Marrom Eu fiquei bem feliz em ver que ela cumpriu a missão de proteger Aquilo que o Yami pediu O corpito do Julius Nova Crono, né? Enquanto isso, o Yami tá lutando com a Charla E a magia do cara é muito absoluta, véi É impressionante Porque a Charla manda um golpe, tipo uma broca De flores, né? De vinhas espinhosas Pra cima do Yami ele consegue cortar Transforma em duas Mas aí ele diminui a quantidade de dano na infraestrutura do Reino de Clover Bem legal a preocupação do Yami Ele usou uma estratégia tanto pra se defender Tanto quanto pra causar menos danos Então eu achei massa Ele protege a cidade, né? E aí a Charla decide ir embora O Yami fica nos escombros lá Você fica, véi, o Yami perdeu A Charla pega os corpos dos elfos que estão, né? No caso, os corpos do Marx e do Owen Já estão desmaeados E ela vai levando pra longe dali Ela vai esperar a Uristi, o Pator E chegarem no Reino de Clover Essas são as diretrizes Aí que a Charla decidiu tomar Só que o Yami tá vivo Cara, o vaso ruim não quebra, né? E o Yami incomoda muita gente O cara sai dos escombros Ela só uma mão fica impressionada com aquilo Ele, cadê essa mulher? Muito bom, véi É aí que vemos uma parte bem interessante ainda No Reino de Clover Nos calabouços Nas prisões Com todo esse alvoroço Explosões e danos no Reino Geldri Poasor O antigo capitão da Orca Violeta E o Revist Que estavam presos Se soltam Aí é a bronca Porque você fica Pô, já tem os elfos pra lidar Mas aí se os elfos estão com Essa diretriz absoluta de Eliminar os humanos Geldri Poasor e Revist Vão lutar ao lado Dos soldados de Clover, né? Então é uma adição muito boa É bem interessante que eles têm As próprias diferenças, né? O Revist era da Orca Violeta Ele ganhou aquela cicatriz Por conta do Geldri Poasor E olha como o Geldri Poasor fala, né? Ah, você era chato mesmo Ninguém gostava de você Galera, é incrível Só que aí Eles chegam num consenso Não, vamos virar cúmplice aqui Vamos se ajudar Vamos escapar daqui Eles têm um ódio direcionado Ao Asta Porque o Asta foi o responsável Pela prisão deles No caso do Geldri Poasor O Asta ajudou bastante A tornar o intangível Tangível Que é a magia do Geldri Poasor, né? E aí chega um elfo Esse momento foi bem interessante Porque eles decidem se ajudar Finalmente E a gente vê que as magias deles Cumprem um propósito A intangibilidade do Geldri Poasor é bem apelona E as correntes do Revst Também Elas Cumprem um objetivo, né? Galera Não são overpowered demais Mas em conjunto Eles conseguiram Detonar esse elfo E aí eu fico querendo ver Essa combinação E eu fico pensando muito Nesse esquadrão da Orca Violeta O passado dele É muito obscuro, né? A gente também Não só no caso do Geldri Poasor e do Revst A gente também lembra do Zara O pai do Zora Que foi morto Pelos seus próprios homens E eu espero que agora Esse esquadrão Fique menos corrupto É aí que a gente volta Pro QG da Biakonomagam Numa cena Bastante tocante Pelo semblante Pelo olhar Da Noel Noel e o Kishi Estão encarando os elfos Ali diante dele, né? É o Laki E o outro É tipo Quando eu tinha o Previously No Cavaleiros do Zodíaco Seia e os outros Eu não decorei o nome Desse barbudo, não É o outro Que tá aí com o Laki Mas é um cara importante Pro elfo que tá no corpo do Laki Porque ele vai Se abraça lá Tá todo contente E logo depois de se abraçarem O Laki manda uma magia Pra Noel Gostaram da sonoplastia? Que magia da molesta, véi? Errou Se tivesse batido aquilo Cadê a cabeça da Noel? Ah, salse Fofua, menina, véi E a gente vê, né? Quando a magia do Laki bate Que gera um dano Nas paredes do QG da Biakonomagam Do lado de fora Observando aquilo Tá o membro Desse esquadrão de Cavaleiros Mágicos Reais Transformado em elfo É o cara que tava lidando Com a magia espacial Mas agora ele tá lidando De uma outra forma Pra prejudicar Esse time dos Cavaleiros Mágicos Reais Aí o Kish Ele fica bastante preocupado Ele manda um campo de rosas Eu gostei De ver que ele tá entendendo Os sentimentos da Noel Ele é um narcisista É egoísta pra caramba Mas ele Tá com dó dela Tô gostando de ver O desenvolvimento do Kish E a Noel tá meio Sem saber o que fazer Mas ela Sabe que precisa atuar E aí ela também Manda sua defesa de água Mas aí o Laki, galera Ele já é absurdo Sem elfo no corpo O Kish Ele sente o mesmo poder Que ele sentiu No campeonato Vindo do Langrisvalde A Noel também tá Naquela vibe do Templo da água Pô, parece o Veto Olhem o poder do Laki O cara vai fazendo corte e costura Nas magias dos dois E olha que é uma magia de campo, né É praticamente Uma mana zone Que o Kish E a Noel Tão emanando aí E o Laki vai passeando Pô E fica Esse gancho, né O que é que vai acontecer Com esses dois personagens Porque ainda tem Um outro elfo ali O Barbudão Que tá ajudando o Laki Ainda no QG Da Biakaromagamas Acompanhando outro núcleo A gente vai pro time Do Asta Zora Mereu Leona Versus Lyre O Zora tá abismado Com o poder do Lyre Véi Esse cara agora é problema Já era Aumentou o problema, né É porque eu acho que assim O Zora Ele tava naquela percepção De Estamos protegidos A Mereu Leona Tomou a frente E ela é muito forte É muito monstra, né E aí eu gostei Porque novamente O Lyre Lembra Do Dos dizeres do Asta, né Do discurso dele Que ele Pretende Enquanto o Mago Imperador Um dia Fazer com que O Reino de Clover Seja um reino igualitário E o Lyre Por ter esse nome Por ter essa característica De detectar as mentiras Viu que o Asta Tava falando a verdade Mas isso também Aconteceu no passado O Mago Imperador Amiguinho Durist O original Tinha falado Pô Vamos unir A tecnologia dos humanos Com a mana dos elfos E olha só No que deu, né O casamento Dos elfos Foi um dos momentos Mais trágicos De Black Clover E O Lyre Começa a atuar Quando ele se lembra disso Ele dane-se O discurso do Asta Eu não vou mais confiar Nos humanos A rapidez A combinação Dos atributos mágicos O Lyre Realmente vira Um dos personagens Mais apelões Só que a Mereo Leona Vai pra cima Pô O Cáledos Brachium Dela É absurdo Eu adoro ver Aquela mulher Feliz Porque tá lutando Lá no calor Da batalha Mas o Lyre Tá absurdo, né E aí Chega Pro desespero Geral da nação O Lil Boamonte Com o elfo Dentro do corpo Peraí galera Rapidinho Tô procurando Meu tobo Que caiu da cloaca Daí quando o Lil Boamonte Chega Fica todo conversandinho Com o Lyre O Asta Fica besta, né Ei meu irmão O que é que tu tá fazendo Aí em cima Abraçando ele E o Lil Boamonte Não reconhece o Asta Porque agora É o Urira É um elfo No corpo do Lil Boamonte Galera, é muito absurdo E aí Quando a Meryl Leona Constata Que o Lil Boamonte Não reconheceu o Asta Não tá reconhecendo Ninguém ali Ela, opa Tem uma outra pessoa No corpo dele Isso não é o Lil Boamonte, não Então ela já tá sacando A magia de possessão A magia de reencarnação No caso Mas que é como se fosse Uma possessão Então a Meryl Leona Além de bruta Ela tem uma Sagacidade muito grande E aí o Zora Ele começa a se fazer útil A gente tava vendo Muito mais a Meryl Leona 90% de Meryl Leona Atuando O Asta aqui Ali Com os discursos dele Também Atacando Mas o Zora Tava quietinho E aí ele ativa As armadilhas Pra ampliar o timing Do Asta Que atinge O Uril Boamonte Com a espada Só que a anti-magia Não faz Nada Nada E aí pessoal É que eu comecei A me preocupar A reencarnação Como o Lyre diz É uma magia definitiva Esses corpos São nossos agora O que é que isso significa Que todo mundo Morreu? E aí Como se a situação Estivesse bem tranquila Chegam mais Três elfos Na casa de Garay Nesse Papo de batalha Da Meryl Leona Aí o que é que ela faz Joga o Asta E o Zora Pra longe Vão indo primeiro Essa mulher É demais Ela vai enfrentar Os cinco Elfos Sozinha E dois deles É tipo Lion E Rira Tem um elfo No corpo de um capitão O Lion É um dos três olhos E não é Ela não tá enfrentando Essa galera Pra Eu vou ganhar tempo Não Ela eu vou Acabar com vocês Todinho Eita Moleque tá com sangue no zóio E aí O episódio ainda termina De uma maneira muito especial Porque o Fuego Leão Tem mais um espasmo Ah Tá recordando ele Meu irmão E aí Pelo preview Vai ser centrado Lá no QG Dos Leões Escarlatos A gente vê O Leãozinho Adormecido Que é o título Do próximo episódio Ali na cama O Leopold Tá Concentrando a ação Pra si Pessoal Esse episódio 98 Vai ser um dos melhores Da história de Black Clover Eu estou ansioso E quero muito saber A opinião de vocês Sobre esse episódio 97 Como estão as expectativas De vocês Para os próximos episódios Do anime Black Clover chegando Na marca dos 100 episódios Hein Deixa aí os teus comentários E até a próxima E até a próxima